Música Já estamos de volta para falar de esporte aqui no Vim TV Notícias Com gols do Uruguaio e de Thiago Neves, o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 0 fora de casa E abriu ótima vantagem para seguir adiante e classificar para as quartas de final do torneio Com fôlego em dia, o time mostrou foco os 90 minutos contra o Flamengo O começo não podia ser melhor, um gol logo aos 9 minutos na jogada Brilhou a dupla que vem decidindo para o Cruzeiro pós-copa Assistência de Robinho e gol de Arrascaíta Já no segundo tempo, o Mano Menezes mudou o time O Flamengo precisava do gol Dava espaço, mas o treinador renovou as baterias com a entrada de Rafinha e Raniel O primeiro participou aí da jogada que resultou no gol de Thiago Neves Que quebrou aí o jejum de 10 gols Só lembrando que o jogo de volta das quartas de final entre Cruzeiro e o Flamengo Será no dia 29 de agosto na Arena Governador Magalhães Pinto às 9h45 E o assunto agora é o tempo Vamos saber como ficam as temperaturas para esta sexta-feira em algumas cidades do norte de Minas Em Montes Claros, o dia vai ser de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva A mínima prevista para a cidade é de 18 graus e máxima de 28 Em Glaucilândia, os termômetros oscilam em 18 a mínima e a máxima pode chegar aos 34 graus Já em Botumirim, o dia permanece com sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas A mínima é de 15 e máxima de 30 graus No município de Francisco Dumont, também há previsão de chuva para esta sexta-feira A mínima é de 20 graus e máxima de 34 E um homem de 30 anos foi atingido por 5 tiros na madrugada desta quinta-feira No bairro Santa Cecília, em Montes Claros Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um bar e após o estabelecimento comercial fechar Ele foi surpreendido por dois homens que passavam a pé e efetuaram os disparos O SAMU, quem fez o resgate da vítima APM, informou ainda que ele possui passagens por tráfico de drogas E afirmou não saber quem seriam as possíveis pessoas envolvidas no crime Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso E no próximo bloco a gente conta aqui um pouco mais sobre uma entidade filantrópica Leão de Judá E no próximo bloco a gente conta aqui um pouco mais sobre uma entidade filantrópica E no próximo bloco a gente conta aqui um pouco mais sobre uma entidade filantrópica